MÚSICA 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 Y no vamos a permitir que el gobierno construya una carretera por el centro y el corazón de nuestro territorio. MÚSICA Portal del deber, por favor, Tribunal de la Naturaleza, falla contra el gobierno de Evo por el caso Tivnis. El Tribunal Internacional de Derechos de la Naturaleza establece que el Estado boliviano viola los derechos colectivos e individuales de naciones y pueblos indígenas que habitan este territorio. Se trata de una sentencia que no es de cumplimiento obligatorio. Enseguida nos enlazamos con Quito, Ecuador, para poder conversar con Alberto Acosta, miembro de la Comisión de Defensa de la Madre Tierra. MÚSICA 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 do tribunal tem um carácter ético que é fundamental para construir uma verdadeira comunidade da terra que evite a sexta extinção da vida na terra Alberto, Alberto Acosta acompanhando-nos neste momento em vivo através do Escape que gostoso poder conversar muito obrigada por atendermos e a ideia é poder compreender tudo o que significa para o país a determinação do Tribunal Internacional de Derechos de la Naturaleza em esta sentença duríssima, duríssima para o governo de Evo Morales. Alberto, buenas noches. Muito boas noches, o gosto é meu um saludo fraterno a todas as pessoas que nos escutam neste momento. Me encontro em Quito e estou muito motivado com a sentença, com a resolução adoptada pelo Tribunal Internacional de Derechos de la Naturaleza. Allí participam 26 jueces e juezas de praticamente todos os continentes. A maioria dessas pessoas de uma ou outra forma estuvieron vinculadas com a cumbre de Tiquipaya, em Cochabamba, uma cumbre dos povos para tratar os problemas da Madre Tierra, convocada por o presidente Evo Morales. Em abril de 2010, nessa cumbre tan memorable, diria eu, o presidente Evo Morales disse que para que entrem em vigencia realmente os Derechos Humanos, tem que respeitar integralmente os Derechos de da Naturaleza. Lamentablemente, isso não aconteceu no caso do Tivnis e outras regiones de Bolívia. Isso é lamentável, digo, porque uma pessoa que se apresentou no mundo como o presidente Evo Morales, uma pessoa que impulsou a Declaração Universal dos Derechos da Madre Tierra, não está cumprindo. Essa falta de compromisso práctico, real, afeta não só a credibilidade do presidente, mas do próprio Estado boliviano. O fato de estabelecer que se incumplido com a obrigação de respeitar, proteger e garantizar os Derechos da Madre Tierra, está falando também do que é o marco jurídico nacional, da normativa internacional relacionada com a parte conclusiva, precisamente, de este Tribunal Internacional de Derechos da Madre Naturaleza. Efectivamente, esse é um tema. Os jueces e as juezas deste Tribunal tomaram nota de todo o marco jurídico boliviano. En realidade, o tribunal surge de Tikipaya. Muitas das pessoas que formam parte deste tribunal, incluso, eu que não estou firmando porque fui parte da comissão que visitou Bolívia em agosto passado, estivemos presentes na reunião convocada pelo presidente Evo Morales. Participamos activamente na elaboração dessa Declaração Universal de Derechos da Madre Tierra e recogimos também o que foi a base fundamental em termos ambientais e em termos de proteção da natureza, os direitos da natureza estabelecidos nos artículos 71 a 74 da Constituição de Ecuador aprobada no ano 2008. Esos, diria eu, são os pontos de partida. Pero em Bolívia, depois de que se expirou esta Declaração Universal dos Derechos da Naturaleza, os principios fundamentais de essa declaração se plasmaram na Lei nº 071 de diciembre do mesmo ano 2010. Adicionalmente, há outra série de marcos jurídicos como o que tem que ver os direitos da natureza ou da Madre Tierra com o viver bem e outras normativas, não só bolivianas, mas internacionales, que não estão sendo respeitadas. Além de toda a problemática que há vinculada ao caso do TICMIS, em concreto, onde, como vocês conhecem muito bem, há habido uma tira e afloja em função das demandas do movimento indígena, sobre todo dos grupos mojeño-trinitario, do grupo Chimane e do grupo Yuracaré, que são os que se han movilizado, particularmente desde o coração do TICMIS, em Trinidad, cito. Alberto, há algumas sanciones que se han estabelecido contra o governo de Evo Morales. São 11 medidas para preservar o TICMIS. Por exemplo, a paralização inmediata e definitiva de qualquer tipo de avanço em construção de infraestrutura via algo ou a carretera no mesmo coração do TICMIS. É uma das sancionais. Efectivamente, há uma série de sancionais claramente estabelecidas que nós creemos que são de obrigatório cumplimento desde uma perspectiva ética e moral. Sabemos, conhecemos que um tribunal de esta natureza não dita normas, sentenças vinculantes, mas uma sociedade, um governo que não se atalhe, que não se aline com a ética, é um governo e um governante que perde credibilidade e perde o respeito dentro e fora do país. Em caso de Bolívia, eu acho que é muito importante que se analise tudo o que significa a carretera. Há uma enorme discussão, temos um problema legal, a lei 180, a lei 222, a lei 969, que estão em contradição, incluso com as normativas internacionais, de lo que deve ser uma consulta previa, livre e informada. Em caso do Tivnis, não foi previa, não foi livre e não foi informada. Isso está claramente demonstrado e podemos documentar como documentaram os juízes e as jueças. É importante, diria eu, e rescataria, a declaração do presidente da Câmara de Diputados do Congresso do Estado Plurinacional de Bolívia, o senhor Víctor Borda, que diz que vão tomar nota desta declaração, desta decisão. Ele disse concretamente que o governo tomará nota do que ele considera recomendações do tribunal. Me parece que essa é uma actitude interessante, respeitável, que devemos tomar em consideração. O governo, em vez de agredir a os membros desta comissão, como fez quando apresentamos o informe no ano passado, estaria disposto a escutar estas recomendações. Para mim, são disposições que surgen desde um princípio ético fundamental que deve normar a vida de uma sociedade, a acção de um governo e, sobre todo, de um governante. Tu fizeste referência a lei 071, precisamente dentro de as recomendações, dentro das sanciones mais bem estabelecidas contra o governo de Evo Morales, um dos pontos é, por exemplo, que o Estado pluriracional de Bolivia aplique, efectivamente, as normas e as leis que garanticen a efectiva defesa, proteção e conservação dos direitos da Madre Tierra, especialmente a que tu fizeste referência com a puesta em vigencia da Defensoría da Madre Tierra que, a nove anos de sua creação por a lei número 071, ainda não entra em funcionamento, Alberto. Efectivamente, nós notamos que isso deveria haver feito inmediatamente o presidente boliviano. O presidente boliviano é o que mencionou públicamente, eu acho, que o primeiro governante no planeta que disse que tem que estabelecer, o disse em Tiquipaya, uma sorte de tribunal internacional para sancionar os delitos contra a Madre Tierra. Nós tomamos a palavra do presidente boliviano, não prospero a nível dos estados, mas sim a nível da sociedade civil, e pessoas de diversos continentes, de todos os continentes, designadas, nombradas por os defensores e as defensoras da Madre Tierra, são as que configuran este tribunal ético que está reclamando coerência. tem que ser consecuente nas acções com o que se diz com o que se predica, se não vemos que lamentablemente as condiciones estão indo para trás. E algo também anotaria que me chama a atenção, em Bolívia existe essa declaração universal, o pronunciamento, a acção, sobretudo ao início do presidente Evo Morales, há a lei 071, a lei da Madre Tierra, mas eu não conozco casos em que a justicia boliviana este procesando os delitos contra a Madre Tierra. e falo desde Ecuador, eu fui presidente da Assembleia Constituyente de Ecuador e foi difícil poner em vigencia os direitos da natureza, o primeiro e único país que tem na sua Constituição os direitos da natureza, mas já há mais de 25 casos plantados e alguns começam a ser favoráveis a quem estão demandando que se respeite a Madre Tierra, que se respeite aos defensores, as defensoras da Madre Tierra. Temos alguns casos que tem que ver com a mineria, e outros que tem que ver com o petróleo. Paulatinamente se fazem realidade os direitos da natureza e esperamos que o irmão povo boliviano recuperando esse mandato popular que está plasmado nas leis, na mesma declaração de Tiquipaya Cochabamba comece a ser realidade a defensa dos direitos da Madre Tierra. Se não há justicia ecológica, não há justicia social e, por suposto, a justicia social é fundamental para que exista a justicia ecológica. Alberto, en o caso das organizações indígenas, os movimentos sociais, os defensores da Madre Tierra han recebido amedrentamento, suas dirigencias han sido divididas para poder asumir algumas decisões políticas por parte do governo. Se ha judicializado en gran parte de los casos a os defensores da Madre Tierra. Há também uma acção concreta sobre isto, especialmente pedindo ao Estado plurinacional de Bolivia que cese com as presións para controlar os movimentos sociais. Bom, isso me parece que é o mínimo que podemos nós exigir de um governo que se aprecia de ser democrático que responde ao mandato popular. Eu lhe he escutado muitas vezes ao presidente Evo Morales dizer que ele vai mandar obedecendo, pero para mandar obedecendo o princípio básico e fundamental é respeitar a autonomia das organizações sociais, particularmente das organizações indígenas. E que vimos nós, quando chegamos a Bolivia en esa visita para mim inolvidable de la qual tenho os melhores recordos a pesar dos problemas vividos, vimos que há uma sorte de imposição do governo boliviano sobre as organizações indígenas. As que estão a favor são reconocidas e apoiadas e as outras não são perseguidas e criminalizadas. Nós fomos invitados, por exemplo, por a subcentral indígena do Tivnis e estuvimos no coração do Tivnis em Trinidad cito, mas quando também fomos invitados por o CONISUR e quisimos entrar a conhecer a realidade do Polígono 7, nos vimos impedidos o tempo que estivemos aí secuestrados por várias horas. Isto por quê? Porque há essa divisão, não se respeita a autonomia dos movimentos sociais, das organizações populares. Se isso não se garantiza, não vai haver processos de transformação profunda, não podemos falar de revolução e menos de democracia. Precisamente sobre o Polígono 7, se determinou a adopção de medidas efectivas, é o que determina o tribunal para detener o avanço da colonização para a zona núcleo do Tivnis. Permitem, por favor, Alberto, tocar este tema tan delicado que aconteceu no 2011 com a represão em Chaparina. Até o momento, a gente segue reclamando justicia. Há uma determinação com relação a este hecho. Mire, nós falamos com o senhor ministro Carlos Romero quando estivemos em Bolívia em agosto passado e lhe planteamos esse reclamo. O senhor ministro nos disse com absoluta franqueza, foi muito transparente que não havia sancionais e isso nos parece que é o colmo. Estamos falando algo que sucediu e há muitos anos atrás e não se estabelece nem sequer quem são os reales responsáveis e menos as sancionais que impulsaram esses hechos deploráveis, esses hechos lamentáveis que indignaram a sociedade boliviana. Eu acho que são questões que o governo de Bolívia deve recapacitar, deve tomar nota e dar e dar passos conduzir para encontrar outro rumbo. Não ele faz daño ao presidente Evo Morales reconhecer que se equivocou e enrumbarse em função de lo que ele tantas vezes disse. que tem que que tem que mande e que governantes que obedezcan. Este fallo tem alcances éticos. O tribunal está conformado por juízes e juízes que participaram, que mostraram certa simpatia ao presidente Evo Morales desde a cumbre de Tikipaya. Têm uma reconhecida autoridade ética, científica, respeito aos direitos da natureza. São nombrados por defensoras e defensores da Madre Tierra de diferentes partes do mundo. O que significa para um Estado o fato de dar oído sordo a um falho dessas características e dimensões? Bom, seria lamentável que se dê passo aos oídos sordos. E temos ouvido agressões e às vezes algumas expressões pouco adequadas, diria eu, para ponerme em termos diplomáticos, do próprio ministro Romero. Espero que agora o governo de Bolivia asuma o que estamos planteando. Hemos planteado e proposto um diálogo com o governo. Incluso nos reunimos, mas não houve a abertura para ouvir nossos planteamentos quando entregamos o informe no ano passado. Espero que agora isso cambie e que tomen ao menos nota dessas supostas recomendaciones. Esta é uma sanção moral, é uma sanção ética ao presidente Evo Morales, a seu governo e ao Estado boliviano. Mas é sobre todo um chamado a sociedade boliviana. Se o governo não ouve, a sociedade boliviana não pode cerrar este mensagem e tem que colocar em suas mãos. Porque é necessário que não só Bolivia, mas o mundo inteiro, se organize para parar o que já não seria simplesmente o efecto do cambio climático, mas o que eu diria já é o caos climático. É uma catástrofe climática que temos que enfrentar. Alberto, muitas gracias por nos permitido escuchar, ayudarnos a entender todo este tema. Recordando que tu has sido parte de esta comisión de observadores, que estuviste junto a Enrique Viale de Argentina e Sharon Vicks de Estados Unidos, ingresando a la zona objeto de vulneraciones, e que buscaron reunirse con colonizadores. E, obviamente, isto, 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 al haver ustedes presentado o seu informe, estamos, todavía, dando a conocer este tema ao mundo, ao planeta, como em algum momento o dijeron vocês. Assim é, assim é. Este é um mensagem que, insisto, não só é para o governo do presidente Evo Morales, é para a sociedade boliviana, é para o mundo inteiro. Temos que enfrentar o colapso climático que estamos já vivendo, e isso exige o compromisso de todos os habitantes do planeta. Todos os filhos e as filhas de a Madre Tierra estamos convocados para salvar ao mundo, que é o único lugar onde vamos viver. É um momento que exige sempre um esforço democrático. Para construir sociedades democráticas, temos que dar paso a este tipo de organizaciones, a este tipo de trabalho, a este tipo de mensajes, que se nutren na ética e no compromisso por a vida. Muito obrigada, Alberto. Muito obrigada, Alberto Acosta, desde Ecuador. Ex-presidente da Asamblea Constituyente e membro da Comisión de Observadores, que estuvo en nuestro país precisamente a invitación de los pueblos indígenas e a subcentral de mujeres indígenas deste territorio, que denunciaron en Bonn, Alemania, el 2017. Muchas gracias. Nosotros recordamos estos segundos, e enseguida tenemos máis para compartir con ustedes. Vámonos a la pausa con estas imágenes que llegaron ao coração de todos. Un equipo enviado desde a Universidade Mayor de San Andrés que acompanhou precisamente esta visita. Un equipo enviado desde a Universidade Mayor de San Andrés Un equipo enviado desde a Universidade Mayor de San Andrés de implies que é pequemos somos de una comité. Con esta justión para decir que é xerioriente, que é xerioriente e huge pokérez, e xeriorienteos foram registrar-elle joven afastantes. En impressive o choice era por sure João八engo também somos de populares excluirkonno dos pocos bebidas. Viva Trinidadito! Viva Trinidadito! Viva Trinidadito!